E ae, E ae, Bungo Pioti! Olha o barulho da cama! Pena buceta que ela gosta, é no cozinha que ela pede que pu! Olha o barulho da cama! Pena buceta que ela gosta, é no cozinha que ela pede que pu! Pena buceta que ela pede que pu! Pura buceta que ela gosta, é no cozinha que ela pede que pu! Pena buceta que ela gosta, é no cozinha que ela pede que pu! Pena buceta que ela pede que pu!